Olha, esse acidente está rendendo pano para a manga, por quê? Morreram duas pessoas. Essa batida foi perto do aniversário de Londrina, foi no final de semana, dia 8, dia 9 de dezembro. Dia 10 de dezembro, na verdade, foi na virada para o aniversário de Londrina. Um dos motoristas envolvidos diz que ficou com medo do outro motorista do Honda Civic porque o cara teria ficado acelerando atrás dele, ele pensou que fosse um assalto e saia embora. Só que a imagem mostra, por alguns ângulos, os carros emparelhados ali na BR-369. O Instituto de Criminalística consegue medir pelas marcas no asfalto, pelo tempo de... É uma conta física, né? Tempo e distância. 149 km por hora. A velocidade real do Honda Civic. Num trecho onde você pode andar 70 km por hora. Tem, inclusive, radar ali na Baixada. A mãe vai para o hospital, fica internada alguns dias. Tem três dias de lucidez, mas depois, infelizmente, não resiste e morre. A bebezinha, a mãe, num ato de desespero, pega a bebezinha da cadeirinha e coloca no colo. Por quê? Porque ela viu o tanto que o cara estava acelerando. E segundo a mãe dela, a Simone, mãe daqui e avó da Alice, ela pega a bebezinha no colo. E na hora que bate o carro, infelizmente, a criancinha é ejetada. 30 metros de distância. Ontem, a Simone, a avó, deu entrevista para o Wesley. Uma entrevista muito emocionante, muito impactante. O Wesley entrou na casa, mostrou lá os sapatinhos, as roupinhas. Ela contou o quanto ela tem sofrido com essa perda dupla. Pensa comigo, se fosse o seu caso. De perder a sua filha, a sua única filha, e de perder a sua netinha. Ela chamava a neta de abelhinha. De tanto carinho que ela tinha pela neta. Depois de dar o depoimento para o Wesley, ela vai para a delegacia. Hoje, ela foi ouvida pelo delegado. E eu quero saber, Wesley, ela foi convocada, ela foi por conta própria. Me conta aí o bastidor da saída dela na delegacia, Wesley. Foi justamente por conta da repercussão da nossa entrevista aqui na RIC TV. Tudo o que ela disse na entrevista, ela já estava tentando falar para o delegado há algum tempo. E agora, então, ela relatou aqui na RIC TV e depois houve essa importância para o inquérito. Que essa fala dela fosse oficializada no inquérito da Polícia Civil. Então, houve esse convite, ela foi até a delegacia, prestou esse depoimento. Num trabalho de jornalismo sério aqui da RIC TV, também demos o espaço para esta avó. E ela trouxe detalhes importantíssimos, né, Parra? Inclusive, que a filha teria ficado acordada em alguns momentos e contou para ela como tudo aconteceu. Foi esse relato que ela deu para o delegado. Ela contou ao delegado Edgar Soriani o relato da filha, já que o delegado não conseguiria mais ouvir a Nicole. Porque, infelizmente, a Nicole não resistiu aos ferimentos. Então, com base no depoimento da avó, que relatou como teria sido esse acidente, que ele teria provocado um racha. Além disso, ela também reforçou que ele sempre andava em alta velocidade. Com o laudo da perícia, que apontou 149 km por hora. E, além disso, a imagem da Câmara de Segurança, que é reveladora, o delegado não tem mais dúvidas. Foi um racha. Para a Polícia Civil, teria sido um racha, uma disputa de corrida em via pública, que teria sido provocada por esse motorista e resultou no acidente. Diante disso, Parra, os dois motoristas devem ser indiciados. O inquérito vai ser concluído até o final desta semana. Vamos ouvir o delegado Edgar Soriani falando sobre o depoimento da Simone, que é a avó da Alice e a mãe da Nicole. E, além disso, sobre esse entendimento dele, a opinião do delegado foi um racha. Vamos ouvi-lo. O fato é que ele, realmente, junto com o outro veículo, estavam em alta velocidade e, ao meu entendimento, estavam apostando uma corrida em uma via pública. A outra parte que foi identificada alega que achou que era uma tentativa de roubo. Porém, ele não registrou esse fato, ele não ligou para a polícia. Após o acidente, ele não procurou. Se você sofre uma tentativa de assalto, você liga para a polícia. Acabaram de me assaltar ou tentaram me assaltar. Procurar denunciar esse fato e fato que não foi feito. Aqui, posteriormente, quando ele foi identificado, ele alegou que ficou com medo da ação do carro, por isso que ele teria acelerado. Então, são esses pontos que a gente vai tentar ver, dirimir com ela. Obrigado. 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 Obrigado.